Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que você não dorme Que você já passou Levanta 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 Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Ah 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 E aí Ah